E aí pessoal, aqui é o Naitzul e bem-vindos a mais um vídeo de Sky Filhos da Luz aqui do canal Naitzul Games. E nesse vídeo pessoal a gente vai estar conferindo então todas as máscaras de todos os seis reinos de Sky, todos os espíritos que dão máscaras, os seus valores e também as máscaras de temporada, se essas máscaras já voltaram ou não como viajantes, para dar continuidade à nossa série, né? A gente já fez um vídeo aqui conferindo todas as capas, todas as calças e todos os acessórios. Então no vídeo de hoje a gente vai conferir todas as máscaras. E os próximos vídeos dessa série então serão conferindo todos os penteados e todos os instrumentos até o momento. Então pessoal, se você for novo em Sky, não se esqueça de já dar aquela forcinha se inscrevendo, ativando o sininho de notificações aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo, novidade ou live que eu trago sobre o jogo ou outros jogos. E também me segue lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, que eu consigo estar conversando melhor com vocês por lá. Então bora conferir as máscaras, pessoal. Vou deixar o vídeo rolando aqui com uma musiquinha e no final do vídeo eu volto para me despedir de vocês. Então fiquem aí conferindo máscara por máscara, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri